Contato Wi-Fi ou Smart PPAon. Esses são dois dispositivos da PPA para acionamento remoto via aplicativo, mas eles são para aplicações específicas e usam aplicativos diferentes. Primeiro, o Contato Wi-Fi é usado com o aplicativo Contato e serve para acionar um alarme residencial, uma cerca elétrica ou um portão automático, mas apenas um equipamento por dispositivo, que precisamos selecionar aqui nos jumpers qual equipamento estamos monitorando. O chicote para as ligações é esse daqui, certo? E de acordo com o equipamento, usamos as cores dos fios para uma finalidade específica. Por exemplo, o fio branco se ligado no sensor fim de curso do motor, podemos saber se o portão está aberto ou fechado. Se for em uma cerca elétrica, esse fio branco, poderemos saber se ela está ligada ou desligada. O fio laranja, podemos acionar o motor pela entrada de botoeira. O azul, ligado na sirene da central de alarme ou cerca elétrica, podemos saber se está disparando. E o fio cinza, podemos ligar ou desligar o alarme ou cerca elétrica pela entrada de botoeira. Mas lembrando novamente, somente podemos acionar um equipamento por dispositivo, certo? Se vocês querem acionar uma cerca elétrica, um alarme e um portão automático, vocês terão que ter três dispositivos igual a esse, um em cada equipamento. E aqui ao lado nós temos um exemplo de acionamento do dispositivo Wi-Fi. Então temos a tecla aqui de acionar o motor e ao lado o monitoramento para saber se o portão está aberto ou fechado. Bom, agora temos aqui o Smart Connect PPA ON, que serve exclusivamente para acionar motor de portão automático usando o aplicativo PPA ON. Esse aplicativo é mais completo e temos uma gama maior de equipamentos Wi-Fi que podemos monitorar nele, como uma cerca elétrica, um alarme Wi-Fi da PPA, tomadas inteligentes, iluminação, ar-condicionado, câmeras IP. Então podemos acessar tudo nesse aplicativo. Esse dispositivo PPA ON já vem com um plug padrão para ligarmos diretamente nos motores da PPA no conector RX. E precisamos apenas separar esse fio vermelho para ligar no sensor fim de curso do motor para saber se o portão está fechado. Vocês também podem usar esse dispositivo PPA ON em qualquer outra marca de motor, sem problemas, obedecendo apenas as cores dos fios. O marrom aqui podemos ligar no positivo 12V, o laranja no fio negativo, o amarelo na entrada de botoeira da placa e o fio vermelho na entrada de sensor fim de curso do motor, do lado que fecha, certo? Porque a gente quer monitorar o sensor fim de curso do lado que fecha. Queremos saber se o portão está fechado. Esse dispositivo é muito fácil de instalar e configurar o usuário e rede Wi-Fi da casa. E ainda no app temos acesso aos comandos de voz pelo Google Assistente e Alexa. Então é isso pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês a decidir qual dispositivo a usar em seu motor de portão ou alarme, cerca elétrica. E para quem quiser aprender a instalar esses dispositivos Wi-Fi e muitos outros, nós temos nosso curso presencial que podem ter informações na descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo, dá um like e não se esquece de se inscrever para não perder nenhuma dica igual a essa.